Foi após denúncia anônima que os patrulheiros conseguiram localizar os galões que estavam armazenados nos fundos de uma residência. Segundo informações da polícia, o denunciante afirmou às forças de segurança que o infrator seria motorista de caminhão contratado por uma empresa de combustíveis e em determinadas ocasiões ele retirava o produto diretamente do tanque em frente à casa. Após o armazenamento, o combustível seria revendido para desconhecidos. No adentramento à residência, a polícia localizou 125 litros de diesel, 190 litros de gasolina, 300 litros de álcool e ainda uma ave da espécie maritaca sem licença. O infrator não estava em casa, mas foi identificado e responderá criminalmente em liberdade.